O Sagrado Coração de Jesus é um dos símbolos mais profundos e amados na fé católica. Ele representa o amor infinito de Cristo pela humanidade, um amor que se manifesta através de seu sacrifício na cruz. O culto ao Sagrado Coração de Jesus tem uma importância central na espiritualidade católica. É um lembrete constante do quanto Jesus se sacrificou por nós. Em Mateus 11, 29, Jesus diz Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Na Bíblia, há várias referências que nos ajudam a entender o imenso amor de Jesus. Em João 19, 34, lemos Contudo, um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Este versículo nos lembra do sacrifício extremo de Jesus por nossos pecados. A imagem do Sagrado Coração de Jesus é rica em simbolismo, um coração envolto em chamas, cercado por uma coroa de espinhos, e muitas vezes com uma cruz no topo. Cada elemento simboliza o amor ardente, a dor do sacrifício e a redenção através da cruz. Refletir sobre o Sagrado Coração de Jesus nos convida a responder ao seu amor com devoção e adoração. Jesus se sacrificou por toda a humanidade, e é através desse ato supremo de amor que somos chamados a orá-lo. Como jovens católicos, somos desafiados a viver de acordo com esses ensinamentos, reconhecendo a profundidade do amor de Cristo por cada um de nós. Que o Sagrado Coração de Jesus seja sempre uma fonte de inspiração e fortalecimento em nossa caminhada de fé. Ele nos chama a um relacionamento profundo e pessoal, baseado no amor e na devoção.